Passando aqui debaixo da Filipe Bridge, do outro lado da Ponte Nova, olha o que é bonita. Muito bonita essa ponte. Senta aí, Pelé, senta aí. Olha aí galera, olha o tamanho dessa ponte. Duas pistas aqui. Toneladas e toneladas aí. Teve uma sombra dela agora. Vai dar ruído pra caralho, mas tudo bem. Contante as imagens. É o Chocoso pilotando barro, fazendo filmagens. Fazendo a limpeza do mar também, né? Ah pá, achamos o boné ali. Achei que era o do Mariusan, se fosse ia ser muita sorte, mas não foi não. Acho que o boné tá até mais bonito. Muito massa, muito massa, muito massa, muito massa. Aqui é o que é o Mariusan, a Ilha do Tesouro. É o que é o Mariusan? É o que é o Mariusan? Vamos aí. Olha o veleiro ali, ó. O veleiro chega e vai de banda, menino. O que é o Mariusan? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai agora subir o barco no trailer. Cima, menino. Lanchinha boa, viu? Lanchinha boa, né? 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 Muito bom, muito bom, passeio massa, valeu, que o próximo vídeo de hoje, galera, é nóis! They're nice, they're nice Woo